Olá queridos amigos, ao longo da história, Deus realizou diversas alianças e promessas tanto para pessoas específicas como também para o seu povo. E a suma de todas essas alianças e promessas que Deus realiza é que Ele é fiel em cumprir aquilo que promete. No Salmo 132, o salmista está relembrando o agir de Deus em favor de Davi por sua dedicação em construir uma casa para o Senhor, bem como a promessa de que a descendência de Davi se assentaria para sempre no trono. Além da recordação, o salmista aproveita para aclamar a Deus nos versículos 9 e 10 a fim de o Senhor agir em resposta às suas preocupações e angústias. Nos versículos 16 e 17, Deus responde ao seu pedido por salvação e pelo ungido. Isso nos mostra que em meio aos cumprimentos de promessas futuras, Deus ainda hoje deseja ouvir e responder às nossas orações. Vale destacar que existem pelo menos dois tipos de promessas ao longo de toda a Bíblia. Promessas condicionais e promessas incondicionais. As promessas condicionais são aquelas que dependem de uma resposta humana diante da aliança com Deus. Já as promessas incondicionais não necessitam de resposta humana, como é o caso, por exemplo, da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, ao estudarmos a Bíblia, é muito importante que saibamos analisar o contexto e se existem ou não condições dentro das promessas feitas por Deus, além de compreendermos se essas promessas podem ou não se aplicar a nós também. No versículo 11 deste Salmo, Deus jura para Davi que da sua linhagem, Deus levantaria um rei, mas, sendo rei, Davi já não garante a sucessão real? O que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui é que da linhagem de Davi viria o Messias, o eterno rei de Israel. Como então conciliar o Messias no trono com o versículo 12, onde se fala sobre os descendentes de Davi no trono para sempre? Seria possível seres humanos no trono juntamente com o Messias? Com toda a certeza. Pois é essa a promessa que encontramos em Apocalipse 3, 21, onde Jesus declara que os fiéis se assentarão com Ele em seu trono. Através deste Salmo, Deus se apresenta como aquele que é fiel em cumprir o que promete. Chegará um dia em que Jesus virá como rei em seu trono para reinar para todos sempre. Com este texto, Ele nos convida a fazermos uma aliança com Ele e os ensinam o que Ele nos ensina através de Sua Palavra estão aqui e Ele quer nos lembrar. Deus sempre foi fiel em cumprir Suas promessas e Sua parte nas alianças que fez ao longo da história. Mas e você? E nós? Temos sido fiéis a Deus com aquilo que Ele tem confiado a nós? Renovemos hoje a nossa aliança com Deus e sejamos fiéis a Ele. Tenha um lindo dia. Com a bênção do nosso Pai. Música Música